Neste exercício, você vai trabalhar seus cabelos oblíquos. Você deveria agarrar a banda de resistência na janela da porta. Portanto, mantém a banda extremamente e coloque-se de lado lado. Tenha a mão sobre sua cabeça e o outro lado firme no fundo. Então, faça uma flexão da torta de lado lado, contraindo seus cabelos. Atrapalhe seus cabelos no topo, então controla a descente. Tenha os braços de lado lado durante o exercício. Neste exercício, você vai trabalhar seus cabelos e os braços de trás. Você deveria agarrar a banda de resistência na janela da porta. Portanto, mantém a banda extremamente com uma mão. Você deveria se sentar com seu braço de lado.